Skull & Bones deu as caras e mostrou o que ele é de fato, ao menos né, um pouco do que é a sua realidade atual. Mas e aí? Gostamos? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia e no vídeo de hoje o assunto é pirataria, mano! É isso mesmo, Skull & Bones. Hoje nós vamos falar sobre o que nós vimos no recente anúncio do jogo, o que esperávamos, o que tivemos, né? E se estamos de acordo com isso, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar ou se identificar com o tema. Deixe o seu like e também um comentário para ajudar no engajamento e fazer com que o YouTube entenda que você gostou do assunto. E caso ainda não esteja recebendo notificações do YouTube, venha participar do Telegram e do Discord oficial do canal. Os links estão todos na descrição. Bom, com o sucesso absurdo que Assassin's Creed 4 Black Flag fez, e até hoje faz, né, com os jogadores, em 2017, a Ubisoft anunciou um projeto novo focado em batalhas navais. Sim, meu, definitivamente um jogo no auge da pirataria, um jogo full nesse tema. Todo mundo ficou eufórico, eu particularmente, meu, quando o jogo foi anunciado naquela E3, né, com um trailer assim em CG absurdo, e de lá pra cá, infelizmente, foi só a ladeira abaixo. Nós tivemos data de cancelamento várias vezes, beta que nunca chegou, embora a gente, né, todo mundo se inscreveu mais que uma vez. Teve, eu acho que uns dois anúncios de beta, mas nunca chegou. Tivemos novas datas de lançamento, tivemos novos cancelamentos das novas datas de lançamento, saída de diretor, entrada de diretor, saída de pessoas na produção, jogo, né, o jogo seria inicialmente só multiplayer, depois passou a ter single player também, e segundo rumores, chegou até a ser rebutado do zero. Quando a gente não tinha mais nem notícias, nem esperanças, nada, a Ubisoft anunciou, né, um Ubisoft Forward, que é o seu formato atual de anúncios, pós-pausa de E3, e que nesse evento nós veríamos o primeiro gameplay do game, o gameplay, ou melhor, né, o gameplay atual, porque lá em 2018 a gente já tinha visto um gameplay bem robusto do que era o projeto naquela época. Enfim, esse evento aconteceu, né, no dia 7 de julho agora de 2022, e finalmente nós vimos a proposta atual. O evento começou com um CG que, pelo amor de Deus, cara, se fosse pelo CG, todo mundo já podia dizer que sim, compra garantida, meu, como sempre, os trailers, né, em CG da Ubisoft é um negócio que até hoje pouca empresa faz, meu, convence a vender até a mãe de tão lindo e impecável que é. Eu mesmo já vi esse trailer em CG aqui umas seis vezes aqui em casa, mano, sério, eu não tô brincando, é muito bom, é muito bonito. Depois disso, teve aí um bate-papo, né, entre o gerente de comunidade, oficial, eu acho que essa não é, mas sim, o gerente de comunidade geral lá, enfim, o Yusuf, eu acho que é esse o nome dele aí, com os desenvolvedores, né, falando um pouco sobre o game e tal, beleza, e depois nós vimos um trailer de gameplay. Nesse trailer de gameplay, né, embora com algumas adições e imagens diferentes, eu vi definitivamente o mesmo conteúdo que eu havia visto no vazamento recente, né, que aconteceu há alguns meses atrás. Basicamente, uma introdução completa do jogo foi vazada, né, e quem quis ver, viu, tava na internet e tal, a gente fez um vídeo, comentamos, né, não mostramos, obviamente, as imagens, mas eu comentei tudo que eu vi, tudo que eu gostei e tal, pá, e esse vídeo que eles mostraram desse trailer foi basicamente aquilo lá com outras imagens diferentes pra ilustrar e tal. Bom, depois desse trailer, nesse Ubisoft Forward, né, eles mostraram, de fato, aí um gameplay grande, né, multiplayer, e eu acredito aí que foi até em tempo real, né, dois produtores jogando ali e tal, pá. Bom, foi assim que, de certa forma, nós conhecemos como, de verdade, o game vai funcionar aí na prática. Esse vídeo, pessoal, que eu tô fazendo aqui em questão, é... eu vou dividir ele em duas partes, beleza? O que eu gostei e o que eu não gostei. O vídeo, ele tá todo segmentado pra que você possa usar os atalhos do YouTube e ver, né, já ir direto praquilo que você desejar, já, todavia, se possível, eu peço que você veja inteiro, beleza? A começar pelo que eu gostei na apresentação. Vamos lá. Claramente, o gameplay do jogo, né, de início vai ser aí o que mais vai prender os jogadores que... Bom, atenção. Que curtiram as batalhas navais de Assassin's Creed Black Flag. Com certeza, o gameplay de Skull & Bones, pra essa galera que curte batalha naval lá de Assassin's, é o que vai prender. Eu digo isso, pessoal, porque é basicamente o que nós tínhamos em Assassin's Creed 4, né, e no Rogue também, porém, super ultratunado agora, né? Uma versão muito boa e melhor daquilo que fazíamos naqueles games. Temos uma vasta personalização do navio, exploração em terra, cosméticos pra dar e vender, muitas armas diferentes pra usar no navio. Vamos detonar o navio da CPU, como também navios de colegas no online. Aliás, né, o jogo, ele vai poder ser jogado inteiro single player e multiplayer, caso vocês tenham essa dúvida, tá? Eu gostei de como vão ser também aí as batalhas contra os fortes, tal, né? Durante a batalha, legal. Bom, pra eu, que passo três horas seguidas detonando navios em Black Flag sem ver a hora passar, certamente isso aqui vai ser um deleite, já que, né, repito, ao meu ver, o jogo é tudo o que aquelas batalhas ofereciam e muito mais. Os gráficos do jogo claramente deram uma boa caída se comparados ao gameplay lá de 2018. 2018, teve sim um downgrade, downgrade, downgrade violento, cara. Isso ficou bem nítido pra mim e pra muita gente que já tá comentando na internet. No entanto, eu ainda achei o jogo bonito num todo, tá? Ele não tá feio, não. Teve downgrade? Pra caralho. Mas, ainda tá bonito. Se tudo funcionar certinho, como deve, né, sem problemas, bugs e tal, vamos encher os olhos graficamente falando, na minha opinião. Ele tá bonito, sim. Tudo ali parece ser bem fluido, né, pelo que eu pude perceber. E o charme do game todo, na minha opinião, vai ser, de fato, aí a destruição de tudo que você acertar com as suas armas, né? Desde as primeiras versões que a gente viu, o que mais me encheu os olhos eram aí os bagulho quebrando tudo, pegando fogo, lasca voando pra tudo quanto é lado. E pelo pouco que eu vi nessa apresentação mais recente, isso continua na versão atual do jogo. Tudo se destrói, tudo se arrebenta, bem bacana. O mar, ele tá absurdamente lindo, na minha opinião. Os ambientes em terra também me parecem bem legais. Graficamente falando, ok. Vai. Eu gostei. Eu curti bastante o lance do jogo ser single player também, como eu falei pra vocês, né? Inicialmente o game, ele seria só online e isso preocupou muita gente, inclusive eu, que não sou um cara muito do online em jogos. Embora o charme e a diversão full desse game, do Skull & Bones, seja dessa forma, né, jogar com os amigos e tal, foi dito que sim, nós vamos poder jogar sozinhos se a gente quiser. O que me faz pensar, se vai, né, na verdade me faz perguntar, né, se vai existir uma campanha, uma história e tal. Nada foi divulgado ainda. Eu espero que tenha. Pelo que eu pude entender, o jogo vai ter cross-platforma. Ou seja, você, do Playstation 5, vai poder jogar com alguém do PC, que, por sua vez, vai poder jogar com alguém do Xbox Series. E isso é bem legal em qualquer jogo online. Definitivamente, todo jogo multiplayer daqui pra frente precisa ser dessa forma. Chega de pensar pequeno em estúdios, tá ligado? Abre a oportunidade aí pra galera poder jogar junto em todos os consoles, em todas as plataformas. E isso, na minha opinião, né, isso deixa o game até viver por mais tempo, penso eu. Cara, se eu compro um game lá muito caro, sei lá, multiplayer no Playstation, cara, a chance de ter pouca gente jogando comigo, cara, é grande. Essa chance é grande. Mas, pô, aí a maioria, sei lá, comprou no PC, que muitas das vezes na Steam é mais barato e tal. Pô, eles vão poder jogar comigo. Mesma coisa eu, se eu comprei no PC, vou poder jogar com todo mundo que tá no Playstation, que tá no Xbox. Porque, cara, ultimamente, principalmente jogos de luta, eu tenho comprado tudo no PC. Que é mais barato, tá ligado? Geralmente é, né, mais barato. Jogos de luta nos consoles é absurdo, né? E quando eles colocam esse lance de você poder jogar entre os consoles, pô, é uma delícia. Então, sim, legal que School & Bones vai ter isso. Está mais que na cara, desde o anúncio que esse jogo vai ser uma máquina de cosméticos gratuitos e pagos também. Sim, eu gostei muito dos cosméticos que eu vi no jogo. Vamos poder aí vestir o nosso personagem com trocentos trajes diferentes, mudando separadamente aí, peça por peça, como a gente já faz em diversos games da Ubisoft, né? Assassins e tal. A gente vai poder personalizar o nosso navio também das maneiras mais incríveis ou bizarras possíveis. Tem uns lances, né, que o navio fica até parecendo algo vindo do universo de Mad Max, né? Embora eu não tenha curtido muito isso aí, é uma liberdade pra quem quiser usar, usa, saca? Tipo igual o Uniurso lá no Valhalla, quem quer, usa. Vocês me conhecem e sabem que eu sou, tipo, de roupinha em jogos, né, meu? Eu realmente sou tarado nessas coisas aí. Então, quanto mais coisas desse tipo tiver no jogo pra gente buscar e conquistar no gaming, mano, só alegria. É óbvio que eles vão trazer também muita coisa em loja, como eu já falei, né? Mas tendo bastante em jogo, putz, já me alegra demais. Eu espero que eles tragam referências, né, nos trajes aí, como o traje do Kenway, do Barba Negra, Jack Sparrow, David Jones, Capitão Flint e trocentos outros aí pra gente vestir como os caras. E é óbvio que na versão de PC os cara vão meter uns mods do Alma Negra. Eu quero só ver, já tô ansioso por isso. Bom, agora eu quero apresentar pra vocês o que eu não curti, né, o que não me agradou. Eu realmente espero que muita gente tenha se identificado com os pontos positivos que eu falei, mas eu tenho certeza que praticamente 100% de vocês vão se identificar com os pontos que eu não gostei, tá? Todavia, antes da gente falar aqui, eu vou te lembrar que o like no meu vídeo é extremamente importante. E se você esqueceu, né, de fazer isso lá no início, não tem problema nenhum, tô te avisando aqui, mete bronca agora, meu amigo. Isso é mais forte aqui no canal do que uma bola de canhão em chamas, é sério. Dá essa força aí, tá? A começar pela data de lançamento. Caras, foi como se tivessem jogado uma bomba pra cima de mim quando depois do trailer apareceu lá na tela 8 de novembro. Eu até comentei na live, gente, que coragem, não é possível, né? Galera, é real. Então, 8 de novembro, caso você viva numa pedra e ainda não esteja sabendo, é um dia antes do lançamento de God of War Ragnarok. Um dos jogos mais hypados e aguardados de 2022, caras. Brasileiros estão guardando seu suado dinheirinho há tempo esperando o lançamento dessa pega, mano. E agora, do nada, Skull & Bones, um jogo que pessoas também poderiam jogar no lançamento, vai sair praticamente junto de God of War. Não me entendam mal, tá? Eu não tô desmerecendo Skull & Bones aqui diante de God of War, pelo amor de Deus, nada disso, tá? Mas eu também não sou nenhum inocente, cara. Eu sei o quanto todo mundo... Não vamos ser hipócrita, né? Eu sei o quanto todo mundo aguarda o creitão e por isso, né? Por ambos os jogos serem caros, o brasileiro vai poder investir, provavelmente, em um único título. Pelo menos a grande massa, né? Não vamos ser, como eu falei, vamos ser honestos aqui. Qual título você vai comprar com R$400,00 em mãos pra gastar em novembro? Você entendeu? Cara, eu sei que existem pessoas que possam curtir mais Skull & Bones do que God of War. Aliás, gosto é sempre algo muito pessoal. Mas a grande massa vai de Deus da guerra. Isso é um fato, saca? Isso é um fato e não vai mudar por mais que eu floreie aqui. Então, sim, eu acho que a data de lançamento de Skull & Bones foi uma furada gigantesca. Alguns comentam aí que foi por conta de um lance da Ubisoft com o pessoal lá, os asiáticos, que estão produzindo o game. Não pode cancelar mais o game. Tem que lançar o quanto antes e tem que ser nessa data. Não sei, mano. Eu realmente não sei. Mas, cara, essa data de lançamento, na minha opinião, foi uma escolha muito ruim. Ah, mas a Ubisoft não tinha como saber a data de God of War. Concordo. Mas quando souberam, porque God of War foi anunciado primeiro, mano, virasse a empresa de ponta cabeça e mudasse isso. Eu ainda tenho esperança, peço, que mudem, cara. Pra que as pessoas tenham condições, né, de comprar Skull & Bones também mais pra frente ou antes. Não sei. Não sei. Tá ligado? Mas junto, na mesma data de um game como o God of War, é bem complicado, tá? É bem complicado. Comentem aí, caras. O que vocês acham sobre isso, tá? Comenta aí, pausa o vídeo, pra você não esquecer. Já deixa um comentário aí sobre o que você acha desse quesito. Bom, como eu falei, não faz muito tempo aqui no vídeo, né? Os gráficos, eles deram uma queda, se comparados ao que nós vimos em 2018, né? E eu não vejo... Putz, cara... Olha, eu não vejo como esse game ser um game somente pra geração atual. Saca? E ele é, tá, pessoal? Esse jogo, ele só vai ser comercializado pra Playstation 5, PC e Xbox Series, tá? É fato que todas as empresas estão puxando o consumidor pra nova geração de consoles. Isso é um fato. A gente viu isso até mesmo do God of Nights aí que... Mano, velho, claramente aquilo rodaria em um console passado. Mas como a ideia, aparentemente, né? Em conjunto aí, seja mesmo levar todo mundo pra geração atual, Skull & Bones não ficou pra trás. Eu não curti isso, tá? Em específico nesse título. Porque, mano, convenhamos. Eu conheço muita gente aqui que estava no hype do jogo desde 2017, quando ele foi anunciado. E naquela época, a gente não tinha nem noção de que a nova geração ia existir e tal. Nada. Agora, aquela galera que aguarda Skull & Bones desde 2017, mas ainda não pôde se atualizar por conta dos preços absurdos de console aqui no país, vão ficar sem o jogo. Cara, isso é realmente muito triste de se pensar e ver. Eu mesmo, particularmente, eu tenho amigos que estavam comigo no trem do hype pra Skull & Bones desde aquela época e não via a hora da Ubisoft anunciar o lançamento oficial e tal. E agora, eles não vão poder jogar. Eu conheço pessoas nessa situação. Porque, cara, um Playstation 4, perdão, um Playstation 5, um Xbox Series, é tudo nas casas do 4, 5 mil reais aqui no país. E muita gente não teve condição. E mesmo hypadaços loucos pra jogar Skull & Bones, agora não vão jogar mais. Então, essa decisão de apenas na nova geração também bateu forte, mano. Sim, outro fator que eu achei bem pesado foi o valor que está sendo cobrado no game. Existem duas versões do jogo pra pré-compra, pré-venda e tal. A versão Standard e a versão Premium. A versão Standard do jogo vai trazer o game base e só isso, tá? A Premium vai trazer consigo alguns mimos, né? Como artbook digital, a trilha sonora do jogo, duas missões extra e me parece que um conjunto também aí de nome A Balada dos Ossos Sangrentos como traje pro capitão e mais uma dúzia de itens aí temáticos pro navio. Me parece também que quem comprar na pré-venda, qualquer versão, vai receber dois itens exclusivos, sendo aí um deles, né? Uma comemoração de fogos de artifício e tal, não sei como isso vai funcionar e tal. E um traje também pro capitão. Bom, pessoal, pra Playstation 5 os valores são o seguinte. Versão Standard custando R$329,90. A versão base, que só vem com o jogo. E a versão Premium, R$479,90. No PC, via Ubisoft Connect, nós temos a Standard por R$299,99. E a Premium por R$429,99. No Xbox Series, os valores são os mesmos que na PSN. Caras, embora muita gente comente que o jogo deveria ser gratuito, né? Pela proposta dele e viver de cosméticos, o que eu acho que seria super legal, eu até entendo que ele poderia ser cobrado sim. Mas esses preços, eles estão muito acima do que a gente esperava. Somando isso ao fato do que o jogo vai sair um dia antes de God of War Ragnarok, fica difícil, cara. Fica difícil, porque eu repito. O brasileiro, na sua maioria, cara, não tem condições de comprar dois games caros no mesmo mês. Pô, eu acho que pra um jogo onde a proposta é online, se divertir com os amigos, tendo um formato live, né? E que a premissa é viver por muito tempo com eventos, cosméticos e tal. Mano, se não for gratuito essa entrega, um valor simbólico até que ok. Mas esses valores apresentados aqui estão bem salgados. E isso não é a nível Brasil não, viu pessoal? Isso aí não é algo que tá acontecendo aqui. Lá fora, a galera também tá reclamando, porque o valor original, indoleta, também é alto, tá? Então não é algo que o Brasil inventou ou decidiu cobrar mais caro. O negócio já vem caro de fora, o que complica ainda mais. Uma das coisas mais gostosas que a gente tem na batalha naval clássica de Black Flag e Rogue são as invasões, né? Elas realmente são a cereja do bolo nesse tipo de gameplay. Você vai até o inimigo, detona o navio dele, depois invade o navio detonando pessoalmente os caras a fio da espada ali em batalhas corporais. Isso é muito legal. Infelizmente, pelo que eu pude ver, Skull & Bones não tem isso. O que pra mim é um pecado estratosférico e decisivo na compra, cara. Tipo, é um erro muito grande mesmo. Eles já deixaram tudo tão bonito. Não custava nada adicionar batalhas mano a mano durante as invasões de navios inimigos e invasões de fortes destruídos também, né? Ambos já existem em Black Flag. E quem foi que teve a ideia de não colocar em Skull & Bones essa mecânica de batalha corporal durante as invasões? Quem foi, mano? Gente, isso já existe desde 2014. Por que não fizeram isso em Skull & Bones? Pelo que nós vimos nas demonstrações, as invasões a outros navios e fortes destruídos é feito em CG, mano. Aparece uma pequenina e rápida cena ali da galera fazendo por você o que você gostaria de fazer manualmente e já era. Acabou. O que aconteceu aqui? Sério, na moral, por que? De tudo o que eu cito nesse vídeo, que eu não gostei, nada me doeu mais do que ver o que aparentemente foi a remoção da visão em terceira pessoa durante o gameplay. Galera, na moral, vejam essa cena aqui. Isso que vocês estão vendo é um gameplay de Skull & Bones lá de 2018. O que era ele naquela época, né? Nós temos total visão do nosso personagem, o capitão, né? Como também aí do contramestre e tal. E é lindo! Basicamente, é a mesma visão que nós tínhamos em Black Flag, em Rogue e cara, como, repito, como é lindo isso daqui. Agora, na versão final, a visão, a câmera em terceira pessoa foi trocada por uma câmera em primeira pessoa, mano. A gente só vai ver as mãos do nosso capitão de relance. Caras, sério, tá sendo uma sucessão, cara, de escolhas ruins, que eu não tô entendendo. Isso me deu uma broxada enorme, um puta soco no estômago. Eu repito, caras, eu não estou afirmando, tá? Eu não sei se eu já falei isso aqui, por isso eu usei, eu repito, mas, enfim, se eu não falei, falo agora. Eu não estou afirmando que será desse jeito apenas. Só estou dizendo que duas câmeras foram mostradas durante a apresentação. Essa, né, de primeira pessoa e tal, e outra onde a gente pode ver o navio inteiro, que também é bem legal. Pode ser que essa visão em terceira pessoa exista e não foi mostrada? Sim, pode sim. Mas por quê? Eu estou indo mais para o lado que sim. Cortaram isso, cara. Eu adoraria que alguém da Ubisoft me respondesse isso, porque de tudo que eu vi, realmente, é o que mais está me doendo, mano. Eu juro para vocês que eu fiquei muito triste quando eu vi só aquela visão em primeira pessoa durante o gameplay. É mostrado no game que a gente vai ter como personalizar o nosso capitão de trocentas formas diferentes. Mas para quê? Para quê se eu não vou poder vê-lo durante o gameplay? E não é só eu, não, cara. Tem muita gente lá fora reclamando sobre isso aí, ó. Saca só, olha aí. Ubi, ainda há tempo, caso vocês tenham decidido remover isso, cara. Dá tempo de arrumar, meu. Quem foi que disse para vocês que essa visão em primeira pessoa é a melhor escolha? Quem disse isso aí dentro da empresa, mano? Estava chapado. Não é possível. Não é. Definitivamente não é a melhor escolha. Voltem para o que era em 2018. E a chance da galera curtir o game vai ser ainda maior. Parece um detalhe bobo e besta, mas que para mim e para muita gente que está fazendo burburinho lá no Twitter é algo importante a ser considerado. Usando apenas a visão em primeira pessoa, honestamente, pessoal, a impressão e a experiência que eu sinto não é a de ser um pirata, mas sim a de ser um navio. Porque parece que eu estou controlando ali o navio, não um pirata. Bom, meus amigos, são essas as minhas considerações iniciais do que eu vi sobre Skull & Bones. E eu repito aqui para vocês, o jogo tem tudo para ser muito divertido, mas essa sequência de escolhas ruins que aparentemente os desenvolvedores tiveram pode ser motivo para ele afundar. Eu estou torcendo para que as coisas mudem de alguma forma, porque eu não conheço uma pessoa que estava mais hypado para esse jogo do que eu. E do fundo do meu coração, eu quero que no final dê bom, mano. Vamos ver. Comenta aqui a sua opinião, o que você acha que vai acontecer, quais foram as suas impressões, o que você gostou, o que você não gostou, tá? Isso é muito importante para o crescimento do canal, o seu comentário e para formarmos um bom debate também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!